Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Continuamos aqui no Box 21, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Von Cozeritz, número 304, aqui onde o Fernando Brandão o recebe com o melhor happy hour da cidade. Estávamos falando de planejamento da aposentadoria, melhoria da qualidade de vida, mas antes disso a gente tem que entrar lá, né? Tem gente que já quer se aposentar antes de começar. E aí, como é que o coaching pode ajudar num concurso público, numa seleção, num vestibular? Olha, isso é uma coisa bem interessante. O coaching serve como apoio também, não só para planejar como estudar, como desenvolver o conteúdo, mas principalmente como estabelecer o tempo, o alinhamento do tempo a ser utilizado, a estratégia e, evidentemente, o sistema de crenças também passa a ser trabalhado aí. Ou seja, quando eu me inscrevo num concurso, e hoje voltou a ser um grande objetivo da grande maioria dos jovens e mesmo de pessoas já de idade mais avançada, passar num concurso público, quando eu tenho consciência de que eu estou concorrendo com muita gente, eu já começo em desvantagem na medida em que eu não acredito que possa passar. Eu estou fazendo para ver o que vai dar. Então, começa por aí. Eu estou inscrito nesse concurso público para mim passar, eu realmente acredito que posso passar, eu tenho estratégia para isso, eu sei como utilizar meu tempo, eu acho que tenho que estudar 24 horas por dia para realmente ser efetivo nos resultados que eu quero alcançar, ou eu posso fazer de maneira diferente, estudando, estabelecendo uma estratégia correta, estabelecendo os tempos necessários para realmente assimilar a matéria, para monitorar esse aprendizado. Porque as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Elas passam horas lendo os livros, as apostilas, e dizem, estudei 8 horas, estudei 10 horas, estudei 12 horas. Será que isso realmente é efetivo? Porque se fosse efetivo, muito mais gente estaria passando em concurso. Até porque concurso, tecnicamente, não tem o número de vagas limitado. Evidente, fica um banco. Tem algumas vagas disponíveis que poderão ser utilizadas ao longo de um ano, dois, conforme o tempo em que esse concurso está disponível. Mas, de qualquer forma, é uma das atividades que a gente é procurado para ajudar as pessoas a se potencializar, a se reconhecer com capacidade de passar no concurso, de estabelecer estratégias, de utilizar bem o tempo, e de monitorar o aprendizado. Então, é uma das atividades que a gente tem feito, e feito com bastante resultado positivo. Miguel Ribeiro, no futebol tem alguns treinadores que estão precisando reorganizar a vida. Teve um que era o salvador da pátria, foi lá para o Palmeiras e o Verdão está lá? É, realmente. Mas aí é uma outra questão também, talvez, não é? Porque, quando você fala no meio esportivo, eu diria que os jogadores de futebol estão precisando de coach, principalmente aqueles que são sucesso, que são os grandes astros dos times. É só você ver o histórico aí, pega o Adriano, recentemente, pega o Maradona, para citar apenas dois, pega o Garrincha, de um tempo mais antigo. Como é que essas pessoas lidaram com a fama? Como é que elas lidaram com o sucesso? Com essa habilidade nata de jogar futebol, de, de repente, ganhar muito dinheiro, estar no auge do sucesso e se auto-sabotarem. Por que eles fizeram isso? Eles estavam preparados. E esse goleiro, o goleiro Bruno, esse do Flamengo, também, outro que piou, não é? Bem lembrado. A imprensa, a grande imprensa... E, sendo verdade, tudo que está se dizendo, todos os indícios que tem, porque não existe, não encontraram o corpo da menina que teria sido assassinada. Mas o Bruno é um exemplo disso aí, mas se você falasse muito bem do Adriano, posar ao lado de um traficante com uma arma. E, aliás, a mãe dele, a mãe do Adriano é uma pessoa muito boa, ela dá veículos e motos para os traficantes, deve ser um negócio fantástico. É interessante isso. Mas veja bem que isso são atitudes que, racionalmente, você não tomaria. Se você estivesse no lugar dele, você diria, eu jamais faria isso. Mas por que ele fez? Por que o Bruno perdeu toda a trajetória dele e a imprensa especializada estimou que ele poderia, até o final da carreira dele, ganhar mais de 100 milhões de reais, para um goleiro? Para um goleiro, botou fora, estragou a vida dele. Por quê? O que aconteceu? Olha, ele simplesmente não estava preparado para o sucesso, como todos os outros casos que eu comentei. Então, esses indivíduos, com certeza, precisariam fazer coaching. O Ronaldo. O próprio Ronaldo. Aquelas bobagens de visitar aqueles lugares com aqueles... Bem, aquilo... Aí é uma outra questão também. Bom, de qualquer forma, é um boicote. Mas é a cabeça do cara. O cara tem tudo. Esses jogadores de futebol, tem alguns. Pá, vamos pegar o Cafu. Pegar o Raí. Para não cometer injustiça, vamos ficar só nesses dois aí, que são dois exemplos de pessoas que fizeram muito, cabeça centrada, sabe o que querem, o que estão fazendo. Daí tu pega o Ronaldo, pega o Adriano, pega esse menino Bruno aí, que... Tira o Bruno fora, que não tinha projeção do Adriano e do Ronaldo, mas olha só o que o Adriano e o Ronaldo fizeram com as carreiras deles. Quanto dinheiro o Ronaldo perdeu em contratos pelas bobagens dele, das noitadas dele, né? Mas você está falando ainda de alguns que permanecem, né? Que conseguiram se reinventar, que conseguiram de alguma forma, porque a habilidade deles é acima da média, quer dizer, são atletas de exceção. Mas vamos pegar assim, quantas promessas houveram no futebol. Eu mesmo conheço uma promessa, que é a realidade. Ele ainda joga futebol, conheço a trajetória desse jovem, não vou citar o nome aqui por uma questão até de proximidade, mas quando ele apareceu para o futebol, foi uma carreira meteórica. Ele saiu de um time daqui, imediatamente, para um dos maiores times do mundo, ganhando uma soma fantástica. E lá não deu certo, foi para um outro país da Europa, foi para um terceiro, está de volta por aí. E eu que conheço a trajetória dele, da própria família, analiso de longe, que com certeza faltou um processo de coaching para esse jovem. Porque ele poderia, sim, estar naquele primeiro time que ele foi transferido, e tendo sido um grande ídolo do time. Mas ele não conseguiu segurar isso. Porque, olha só, Orlandine, a base de tudo está no que eu ganho e no que eu perco quando eu chego em determinado lugar. Se você falar em academia, você ganha saúde, você ganha estética, quando você vai para a academia, você se mantém fiel na academia. Mas quando você está na academia, você perde o encontro com os amigos, no happy hour, você perde conforto, você deixa de comer a comida gostosa que você quer. Essas pessoas que chegam lá no sucesso, elas também perdem. A gente tem a ilusão de que eles só ganham. Mas eles perdem. Eles perdem o convívio, por exemplo, do Adriano. Ele deixou isso explícito. Por que ele voltou da Itália? Porque eu queria conviver com os meus. Eu queria ir na minha favela. Eu queria saber dos meus amigos de infância. Quer dizer, ele perdeu coisas. No momento que ele saiu da favela e foi para uma mansão, foi para um apartamento de cobertura e conviver com pessoas que não eram da mesma origem que ele, ele se sentiu perdido. Qualquer um se sente perdido se não está preparado. Porque quando eu vou viver e conviver com pessoas de outro nível cultural, ou eu me preparo para isso, para ser aceito, ou eu nunca vou me sentir incluído. Isso é uma perda. Eu sou o fulano de tal. Ganho milhões por ano. E não sou aceito na sociedade em que eu estou vivendo. Onde eu galguei uma posição pela minha habilidade, pela minha profissão. Quer dizer, então o desenvolvimento do ser humano tem que ser integral. Certo? Ele tem que evoluir não apenas do ponto de vista do capital econômico, mas também do capital cultural, de tudo o que faz um ser humano se desenvolver. Por isso que eu digo que não é só dinheiro. É muito mais do que o dinheiro que o coaching pode propiciar aos clientes de coaching. Miguel, estamos nos aproximando do final do programa. O Roberto Aguiar, o Bob Aguiar, já começa a dançar na frente da câmera ali, ele abana, coisa e tal. Eu não sei o que ele quer dizer com aqueles sinais todos que ele faz lá. Workshop, coaching, planejamento de vida e carreira, dia 2 de outubro, na AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. O que vai ter nesse workshop, como é que se inscreve? E depois, no finalzinho, eu quero ver se sobra um tempo para eu fazer uma análise do meu novo site. Olha, Orlandini, o workshop é uma promoção nossa, vai acontecer no dia 2 de outubro, na sede da AMRIGS, como tu já disse, é um sábado, o sábado anterior às eleições, já para se preparar para as eleições, o pessoal vai começar a planejar 2011. As pessoas que estão se inscrevendo vão ter nesse workshop todo aquele processo inicial de coaching, ou seja, vamos estabelecer valores, missão, visão de futuro, análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, planejamento estratégico, enfim, nós vamos estabelecer, junto com os participantes, este primeiro momento de coaching. E a lei do workshop tem três consultorias pós-workshop, onde eu vou estar assessorando individualmente cada um dos participantes para fechar o seu planejamento para 2011. Então, estou convidando a todos para que se inscrevam através do e-mail miguelribeiro53 arroba yahoo.com.br ou me liguem 51-811-1679 que eu estarei passando mais informações sobre o workshop. E vocês viram tudo aí passando, porque o Roberto Aguiar não deixa passar nada. Miguel, o que você achou do meu novo site, o site ricardoorlandini.net com um novo visual? Parabéns, parabéns, Orlandini. O site realmente é um site moderno, com todas as ferramentas que um site, com a proposta que o teu tem, precisa. Houve uma evolução muito grande, eu conhecia o site anterior, inclusive eu tenho que dizer que esse site evoluiu muito, até porque eu também sou colunista lá, modéstia a parte. Brincadeiras à parte, Orlandini. O programa.net está lá, esse programa vai estar lá? Cliente, quer dizer, muita informação, muita interação com o teu cliente, não é? Todos os programas .net estão lá, você pode assistir, você pode rever. Parabéns, Colunistas de Peso, sei que o site promete muito mais ainda e tenho certeza que vai ser, vai ser não, ele já é um sucesso, vai ser muito mais sucesso. Parabéns. E ainda vem muita novidade por aí, mas agora eu não sei o que o Roberto Aguiar quer fazer, mas eu vou, começar a me despedir aqui, vamos dar o tchauzinho, voltamos qualquer hora, workshop então, inscrições no telefone? 5181 15 16 79. Ou no miguelribeiro53 arroba? Yahoo.com.br. Já vamos fazer um jogral aqui os dois. Pode entrar no meu site também, miguelribeiro.com.br, que vai ter informações lá. E leia os artigos, as colunas do Miguel Ribeiro, lá no site de ricardoorlandini.net, é um dos primeiros colunistas que aparece ao lado do meu amigo e falecido Álvaro Laranjeira Teixeira e tantos outros que colaboram com ricardoorlandini.net. Esse é o ponto, ponto net. E aí e aí e aí e aí